Essa pessoa vai falar que te ama muito? Vamos ver se essa pessoa vai falar que te ama muito. Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal vermelho. Pra você que escolheu o cristal amarelo, vamos ver se essa pessoa vai falar que te ama muito? Bom, a carta dos trevos é a carta da foice. Vai falar que te ama muito sim? Você vai colher esse amor ainda, tá? Opção 2, a carta da foice aqui vem com a carta do trigo juntos, tá gente? Opção 2, o cristal vermelho. Se essa pessoa vai falar que te ama muito. Carta da criança é a carta da chave. Vai falar sim. Essa alegria chega pra você. Seus caminhos estão abertos. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí Obrigado.